A gente vai começar aqui com os passos inicial para quem quer começar no YouTube, que é começar corretamente. Não adianta você começar por começar. Então a gente quer ensinar como começar corretamente e como você ter resultados. Na tela aí aparece o meu canal do YouTube, tem 27 mil inscritos, é um canal com mais de 4 milhões de visualizações, um canal em crescimento. E eu quero aproveitar um pouquinho do que eu aprendi na prática e estar passando aqui para vocês. Durante o vídeo, é claro, vai ter algumas interferências, vai ter algum barulho na proximidade. É muito difícil de gravar alguns tutoriais e não ter essas interferências. Mas eu peço a você que está chegando aqui agora no canal, que se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo e também ative o sininho para receber as próximas notificações. Até porque esse tutorial aqui é exatamente o início de um novo canal que eu estou criando. E é com base nesse tutorial que eu estou passando conhecimento para vocês e ao mesmo tempo estarei mostrando todas as métricas, mês a mês, crescendo de uma forma orgânica. Então vamos lá. A primeira coisa para você começar um canal no YouTube é você ter uma conta do Gmail. Então você precisa ter uma conta do Gmail. Todos os celulares, ou quase todos os celulares hoje, possuem uma conta do Gmail. Então caso você não queira utilizar aquele Gmail que você já tem, você pode estar criando uma outra conta. Você vem nessa tela principal aqui do YouTube e você vai procurar aqui em cima, onde tem esse círculozinho aqui. Você clica aqui. Aqui vai aparecer o e-mail, que é o e-mail, o endereço do seu Gmail. Aqui embaixo você vê que não tem um canal criado com esse Gmail. Então você vai clicar em criar um canal. Depois que você passar por essa etapa de criar aqui um canal, aparece a opção para você colocar o nome do seu canal. Apareceu aqui a alavanca tutoriais, que é porque é o nome do e-mail. E exatamente esse nome que eu vou utilizar para o canal. Mas você poderia colocar um outro nome, certo? Eu vou colocar esse nome aqui, que esse vai ser o nome do novo canal que eu estou criando aqui no YouTube para estar levando informações, tutoriais, passo a passo de como crescer no YouTube e muitas outras novidades. Depois você vai clicar aqui embaixo na opção criar canal. É muito importante que você tenha muita paciência, muita tranquilidade para fazer isso, porque às vezes a pessoa sai criando dois, três, quatro canais até com o mesmo nome e depois acaba tendo dificuldades. Então faça um clico, um nome que você possa utilizar e que você não tenha dificuldades. Depois procurou na plataforma, só o seu canal aparece ali, certo? A alavanca tutoriais já apareceu aqui, ok? Agora a gente vai fazer o seguinte, aqui já criou o canal, certo? Se eu quiser enviar um vídeo, eu já posso clicar aqui em enviar vídeo. Mas não é isso que eu vou fazer no momento. A gente tem que fazer o passo a passo correto. Então vamos personalizar esse canal, certo? Quando a gente pede a personalização, ele leva a gente para o YouTube Studio. É onde a gente vai criar todo o formato, organizar o nosso canal, preparar, vamos dizer assim, a nossa casa, a nossa loja, né? Para que os nossos visitantes possam encontrar informações ou se assim pesquisarem, encontrar informações que atendam as suas expectativas, tá bom? Aqui a gente vai fazer o seguinte, apareceu o layout, aqui eu não tenho nada para colocar ainda no trailer, nem no vídeo em destaques. Aqui nessa personalização, a gente vai clicar aqui, ó, nessa opção brand, acho que é brand que se pronuncia, tá? Aqui a gente tem as duas opções, de colocar a foto do nosso canal, é uma foto do perfil, essa foto precisa ter de 98 por 98 pixels, a gente vai ter essa foto aqui, se você não tem, é importante que você crie, tá? Existe inclusive uma plataforma chamada Canva, essa que eu vou mostrar aqui para vocês, que eu faço todas as minhas, os meus design, né? tanto para o canal, e para outras coisas que eu preciso fazer, de capa, enfim, vamos voltar lá para a nossa personalização do canal, e a gente vai agora aqui fazer o quê? Enviar uma foto do perfil, vamos deixar aqui o canal com a nossa cara, eu já criei lá no Canva, então tá aqui pronto, aqui eu vou subir, essa foto já apareceu aqui, você tá vendo aí, eu clico aqui na opção pronto, ok, já tá alterado, só falta depois clicar lá em publicar, e a gente agora vai mudar o quê? A nossa imagem do Bane, tá? Na imagem do Bane, o Bane, o que é o Bane do canal? Vou mostrar aqui para você entender mais ou menos, deixa eu pegar aqui o meu canal, e eu mostrar aqui para você o Bane, o Bane é aquela imagem principal do canal, que vamos dizer, diz alguma coisa sobre você, diz alguma coisa sobre o seu conteúdo, exatamente isso aqui é o Bane, também, tá? A gente vai agora mexer aqui, vamos voltar lá, a gente vai clicar aqui em enviar, eu já fiz também lá no Canva, tá vendo aqui, capa do canal alavanca, tá pronto, certo? É claro que você não vai fazer tudo de uma vez só, vai fazendo aos poucos, planeje, para que as coisas dê certo, observe que aqui, já aparece como é que vai aparecer, no celular ou no computador, certo? Invisível em computador, e também para dispositivos móveis, tá vendo aqui? Para computador, vai aparecer assim, e para dispositivos móveis, que é o celular, vai aparecer nesse formato, aqui eu clico em pronto, nós estamos dando uma cara, ao canal, que, estamos criando, está carregando aqui, pronto, já aparece a imagem lá em cima, aqui também no Bane, ok? Essa marca d'água aqui, eu não vou colocar no momento, mas essa marca d'água, você pode também estar criando, o que é essa marca d'água? É isso, exatamente isso aqui, eu vou mostrar para você, eu espero que não tenha saído aqui, esse fundo, desse vídeo aqui, que eu estava falando, mas aqui, essa marca d'água, é exatamente, deixa eu pegar um vídeo aqui, para eu mostrar para você, o que é a marca d'água, para você entender, deixa eu dar uma pausa aqui, diminuir o volume, para não atrapalhar, deixa eu passar aqui, essa publicidade, para que eu possa estar mostrando para você, onde é que aparece a marca d'água, pronto, está vendo isso aqui, bem aqui no vídeo, isso aqui no vídeo, é isso aqui no vídeo, é a marca d'água, quando clica aqui, a opção inscrever, certo? Então você pode estar colocando isso também, como é que você faz isso? Você pega uma imagem, 150 por 150 pixels, certo? E aí você pode estar, subindo também essa imagem aqui, vamos publicar aqui, a capa e a imagem, do perfil, para que a gente já mostre para você, como está ficando o canal, está fazendo o processo de publicação, às vezes a internet não ajuda, isso é normal, acontece e muito, vou até fechar uma aba aqui, para não dificultar muito, deixa eu ver se já publicou, vou acessar aqui o canal, vamos ver se está ok, se tiver, já vai aparecer, tanto a capa, quanto, pronto, já apareceu aqui, né, a capa, e a foto do perfil do canal, a gente terminou? Não, temos muitas outras coisas, para fazer, vamos voltar aqui, e personalizar o canal, vamos novamente, para o YouTube Studio, para a gente, fazer outras, configurações, a gente vai descer aqui, não, vamos ver logo, configurações, básicas, certo, que é importante você colocar, a descrição, né, você vai falar um pouquinho, sobre o seu canal, para os seus, espectadores, essa descrição, é aquela opção, que aparece lá em todo o canal, com aquela informação, sobre, então você vai colocar aqui, informações, é, básicas, que fazem com que, o seu espectador, seu inscrito, ou aquele curioso, da, da internet, saiba mais ou menos, quem é você, eu já tenho aqui, digitado, estava no copiar, no ctrl c, agora está no colar, eu vou colar aqui, uma simples apresentação, é, onde eu me apresento, fala um pouquinho, é, do objetivo da criação, desse canal, certo, eu falo também, é, do meu outro canal, fazendo uma referência, do outro canal, que eu tenho 4 milhões, de visualizações, e quase, é, 30 mil inscritos, deixo tudo organizadinho aqui, ok, é, não, se eu quiser adicionar um idioma, adiciono, se não quiser, eu não adiciono, aqui embaixo, aparece o, o URL, o endereço do canal, na internet, e aqui, eu posso estar, é, colocando, links, o que seriam, esses links, é, eu posso adicionar aqui, meu, acerto, link do Instagram, do, do Facebook, é, posso, é, colocar um link, de um site, enfim, e aqui também, eu posso colocar, meu endereço de e-mail, para que as pessoas, possam entrar em contato, parceiros, caso tenha interesse, possam estar fazendo isso, então, por enquanto, essa parte aqui embaixo, eu não vou colocar, mas se você quiser colocar, você pode colocar, e vai ficar dessa seguinte forma, deixa eu mostrar aqui, para vocês, novamente, no canal de Jauma Roma, a gente volta lá, para mostrar, como fica, é, esses links, que você coloca, ali, observe que aqui aparece, declare seu imposto, de renda, certo, aqui aparece, declare seu imposto, de renda, então, é um canal parceiro, tá, é um site parceiro, e aqui aparece também, o meu link, do Instagram, do Instagram, né, caso, a pessoa queira, me conhecer um pouco mais, saber um pouco mais, da minha vida, pode conseguir aqui, a informação, e aqui é um link, de um parceiro, para as pessoas, fazer aí, a declaração, do imposto, de renda, vou voltar aqui, para personalização, certo, vou publicar aqui, é, essa, essa, descrição, aqui, do canal, certo, já está pronto aqui, agora, a gente vai aqui, é, em configurações, bem aqui, a sua, a sua esquerda, é, vamos clicar em configurações, porque a gente tem que fazer, algumas configurações básicas, do canal, primeira coisa, vamos clicar aqui, em geral, esse geral aqui, é, como a gente quer, que apareça, para a gente, a moeda, por enquanto, vou deixar em dólar americano, depois eu modifico, para real, isso aí, não tem muita, é, importância, pode mudar, a qualquer momento, depende, como você quer, visualizar aí, os seus ganhos, aqui, vamos clicar em canal, informações básicas, país de referência, temos que escolher, o país, que nós estamos, não adianta, você estar no Brasil, e colocar que está nos Estados Unidos, porque pode ter problemas no futuro, ok, principalmente, no quesito, é, da monetização, tem políticas, é, em relação a, a, ao YouTube, para específica, para cada país, para cada região, aqui a gente vai colocar o que, palavras-chave, muito importante, você vai colocar, são as tags, para o seu canal, como é que você quer, que as pessoas encontrem o seu canal, então, vou colocar, é como criar, é, canal, no YouTube, certo, vou colocar aqui também, tutoriais, toda, é, toda chave, toda palavra-chave, toda tag, vai ser seguida de uma vírgula, quando você coloca uma vírgula, ela já aparece nesse, formato, que colocar dicas, também, vou colocar também, meu nome, de Jamar Roma, fazendo uma referência, a mim, é, vou colocar o que também, crescer no YouTube, você pode fazer, é, uma pesquisa, bem interessante, tá, vou colocar também, o nome do canal, como é o nome do canal, alavanca, alavanca, é, tutoriais, você pode colocar até 500, é, caracteres, você pode colocar até 500, é, letras, é, para você entender, mais fácil, é, vou colocar o que, mas, vou colocar só isso, por enquanto, depois, eu posso estar melhorando, agora, é importante, quando você crer, você já crie, com todo, com todo o formato, desce tudo bonitinho, para, você não ter, problemas, vou colocar outra aqui, começar, no YouTube, é, do zero, pronto, aqui, eu vou clicar, em salvar, ok, já tenho aqui, algumas informações básicas, eu vou voltar lá, é, para a gente dar continuidade, clicar aqui, no canal de novo, já foram salvas lá, aqui, tem configurações avançadas, essas configurações, é, você vai definir, o seu público, é muito importante, e é obrigatório, se você definir, que seu público, é o público infantil, você, é, seu conteúdo, ficará restrito, a público infantil, aí, quando você publicar um vídeo, é, a opção de comentários, não ficará ativa, e aí, você, deverá, é, fazer isso manualmente, para cada vídeo, mas, você pode, já, configurar aqui, não configurar, você pode configurar, para criança, você pode clicar aqui no meio, não configurar esse canal, como, não sendo de conteúdo, para crianças, eu nunca envio conteúdo, para crianças, ou você pode colocar aqui, quero revisar, esta configuração, para cada vídeo, eu sempre uso, a do meio, mas, fica a critério, de cada um, ok, porque, meu conteúdo, é para um público geral, então, se fosse, um público, para público infantil, eu, teria algumas, é, restrições, tá certo, é, aqui tem a transcrição, não mostrar palavras, possivelmente, impróprias, aqui, não vou, vou deixar em aberto, aqui, tem a contagem de inscritos, se você quer exibir, ou não, o número de inscritos, do teu canal, eu não vejo problemas nenhum, eu sempre coloco, gosto de deixar, que as pessoas, saibam o número de inscritos, que eu tenho, existe pessoas, que ficam, com aquela insegurança, e faz o seguinte, ah, se as pessoas, observar, que eu tenho poucos inscritos, eu não vou ter, prova social, as pessoas, não vão acreditar, no meu trabalho, isso, para mim, não faz muito sentido, existe pessoas, que tem 100 inscritos, e tem um canal, com 100 mil visualizações, existe pessoas, que tem, como eu, 27 mil inscritos, e tem 4 milhões, de visualizações, então, uma coisa, não diz muito, sobre a outra, aqui, tem outra coisa, anúncios, desativar anúncios, com base de interesses, não, isso aqui, se refere, a monetização, eu deixo desativado, porque, para mim, não tem interesse, em mexer nessa parte, eu quero ganhar o recurso, a minha receita, da monetização, de acordo com, a minha vontade, de acordo com, o meu trabalho, então, eu não vou colocar, para desativar, isso aqui não, ok, aqui, eu clico, em salvar, eu gosto de digitar, e salvando, e mesmo, que eu tenho que voltar, várias vezes, eu poderia preencher, todas as três etapas, a seguir, mas, eu sou daquelas pessoas, que não confio muito, na internet, de vez em quando, ela, pode falhar, aqui, tem a qualificação, para recursos, que aqui, eu não preciso mexer, vejo abaixo, como conseguir acesso, aos recursos, sem interesse, o recurso padrão, que é enviar conteúdo, criar a playlist, já está ok, aqui tem recursos, que existe verificação, do número de telefone, também, já está qualificado, então, aqui, eu não faço alteração, nenhuma, ok, já foi verificado, já está qualificado, já está verificado, então, não tenho, nenhum problema, com, isso aqui, eu vou fechar, essa tela aqui, não vou voltar aqui, para, padrões de envio, padrões de envio, caso você queira, já deixar padronizado, o título, do seu vídeo, a descrição, do seu vídeo, aqui na descrição, às vezes, você pode colocar, já deixar, o Instagram, o Facebook, um link, as hashtags, as hashtags, coisas que você, vai utilizar padronizado, para todos os vídeos, aí, quando você subir um vídeo, você só precisa, complementar, com as informações, básicas, que você precisa, então, você coloca o título, a descrição, essa questão, aqui embaixo, da visibilidade, é muito importante, que você, toda vez que suba um vídeo, você deixe, na visibilidade, não listado, você pode deixar, tanto no público, ou privado, mas eu aconselho, sempre não listado, porque, é um tempo, que você tem, de editar alguma coisa, corrigir alguma coisa, até o seu público, ele ter, conhecimento, do conteúdo, que você, acabou de publicar, aqui embaixo, você pode colocar, as tags, deixar as salvas aqui, as tags, serve como links, é muito importante, que você use tags, para os seus vídeos, de acordo com o tema, que você está trabalhando, nunca use, uma tag, diferente, daquilo que você, está fazendo, porque você, vai estar, tendo problemas, então, por favor, não fale de futebol, e não vai colocar, um tema, falando de economia, uma tag, falando de economia, porque aí, você vai ter, problemas, certo, aqui, eu não tenho nada, a salvar no momento, é, só a questão da visibilidade, é, a questão do idioma, do vídeo, é importante, eu vou colocar aqui, português, certo, porque eu coloco português, o país que eu estou, é Brasil, a língua é português, então, eu prefiro já, é, colocar, numa língua, que é português, Brasil, legenda, não vou mexer, título, idioma do título, e da descrição, também é português, certo, tem gente que deixa isso aqui, aberto, tá, eu, eu prefiro deixar, é, é, com um idioma já específico, porque aí, é, havendo alguma necessidade, daí, de, qualquer situação que, que apareça diferente, daquela que eu compreenda, do próprio algoritmo do YouTube, que ele, lá, se resolva, vamos dizer assim, né, aquelas enroladas que a gente tem no meio de um vídeo, que a gente não quer editar depois, aí a gente, improvisa, né, é, reter comentários possivelmente, para análise, observe bem, é, comentários impróprios, reter para análise, você pode reter ou não, eu, às vezes, deixo os comentários permitidos, e depois eu vou lá, sempre monitoro todos os meus comentários, é, mas você pode deixar aqui, gente, esse comentário aqui, reter para análise, ok, é, avaliações desse vídeo visível a todos, sim, deixar visível, para que todos, é, possam verificar, o like e o dislike, que a avaliação é o like e o dislike, tá certo, aqui embaixo a gente vai salvar, voltando novamente, a gente vem aqui, lá em configurações, para a gente fazer o que precisa, em relação a, permissões, aqui em permissões, a gente pode adicionar aqui, uma outra pessoa, com outro e-mail, para que possa ser um editor, possa monitorar o canal, possa, é, editar, responder, um comentário, enfim, um parceiro aqui, no seu canal, é, uma segunda pessoa, depois de você, para fazer coisas no seu canal, é um parceiro seu, que tem que ter muito cuidado, quem você vai convidar aqui, quem você vai adicionar, por enquanto, não vou adicionar, ninguém, aqui em comunidade, é, você pode adicionar moderadores, você pode, é, pelo nome aqui, você pode adicionar, por exemplo, aqui, Djalma Roma, certo, é, Djalma Roma, quando eu botar aqui, o e-mail, tudo direitinho, vai, é, aparecer aqui, botou o link aqui, desculpa, eu coloquei, foi o nome, é o link, link do meu canal, certo, aqui, da mesma forma, se você quiser usuários aprovar, você coloca aqui, é, se você quiser, também, deixar, pessoas, é, ocultas, para que não possa, é, ser visível, os comentários dessas pessoas, no seu canal, você coloca aqui, o link do canal dela, certo, você pode colocar palavras, bloquear palavras, que você não queira, que apareça nos seus comentários, nos comentários dos seus vídeos, você pode colocar aqui, as palavras, e aqui, você pode também, bloquear links, quer bloquear links, toda pessoa que botou um link, lá no teu canal, é, não vai aparecer, toda pessoa que botou, um, um link, lá no seu chat, né, no chat, é, não vai, aparecer, certo, esse link, inclusive, inclui hashtags, e, endereços, é, de site, tá bom, aqui embaixo, é a questão dos contratos, é que fala a respeito, do serviço do YouTube, então, se quiser conhecer tudo, a respeito do YouTube, sobre a questão da política do YouTube, a questão da, é, do cuidado, do uso, na, da plataforma, você vem aqui, a gente já cumpriu essa etapa aqui, nós vamos clicar, em fechar, e, e a gente vai, fazer o seguinte, vamos aqui, para mostrar, só para vocês, a questão da monetização, então, aqui, a monetização, ela, é um passo, certo, que a gente, hoje, fica aguardando, tá, então, no momento, eu tenho zero inscritos, começando hoje, criei agora, esse canal, só para mostrar, o passo a passo, para vocês, eu tenho zero horas, de exibição pública, então, eu preciso ter o que? 4 mil horas, aqui, de vídeos assistidos, nos últimos, 365 dias, e, eu preciso, passar pela etapa, de verificação, você vê, que já está, sinalizado aqui, então, já fiz, já passei pela verificação, em duas etapas, do YouTube, tem até um vídeo, aqui no canal, falando dessa verificação, e como fazer, então, se você não fez a verificação, corra, porque o prazo, já, se esgotou, então, pessoal, é, mais ou menos, isso aqui, para você, que é começar, do zero no YouTube, agora, vou voltar lá no canal, aqui, eu vou clicar aqui, ver canal, no YouTube, para mostrar para você, como é que está, o canal, alavanca, tutoriais, aí, tá, essa é, a cara do canal, tá, eu espero que você tenha, gostado, tá bom, a cara do canal, é essa aqui, não tem nenhum inscrito, não tem vídeos, não tem playlists, ainda, criadas, não tem um canais, não me inscrevi, em canal nenhum, sobre, aqui, ó, que eu falei para vocês, tem aqui a descrição, a data da criação, 3 de novembro de 2021, hoje, quero já pedir a vocês, que já, se inscrevam aí, nesse canal, vou deixar o link, na descrição, porque a gente vai estar colocando, conteúdos, toda semana, é, focado, em crescimento, em dicas, tutoriais, novidades, e reviews, para quem, é ligado, em tecnologia, então, se você é igual a mim, gosta de novidades, na tecnologia, então, é, não perde aí, de se inscrever, no canal, alavanca, não se esqueça, de deixar o like, também, nesse vídeo, pessoal, essa é a dica de hoje, o próximo conteúdo, é como você, subir, corretamente, um vídeo, aqui no YouTube, usando, todas as técnicas, corretas, e título, descrição, tags, hashtags, e muito mais, um beijo, no coração, de cada um de vocês, e a gente se encontra, no próximo conteúdo, e aí,